Por mais que você ame o seu gato, ele nem sempre retribui seu carinho. Embora seu amigo felino nunca possa odiá-lo, ele pode desenvolver alguma desconfiança e medo em relação a você. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais de que o seu gato não te ama. Mas antes de irmos para a lista, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo vídeos como esse para você. Número 5. O gato não toca e nem é tocado. Quando os gatos confiam em você, eles oferecem expressões físicas de proximidade. Eles vão te lamber, se esfregar ou até dormir em você. Mas se você é considerado uma criatura perigosa, o gato não vai deixar você chegar perto o suficiente para impor uma ameaça. Caso você não receba nenhuma cabeçada no colo ou massagem nas pernas, provavelmente é porque o seu gato não gosta de você. Número 4. Ele te encara. Se o seu gato te encarar, pode ser um sinal de amor, curiosidade ou porque ele está bravo com você. Se um gato olhar diretamente em seus olhos, verifique sua linguagem corporal. Um felino que está chateado exibirá sinais reveladores como orelhas achatadas, corpo mais rígido e cauda agitada que balança para frente e para trás. Essa linguagem corporal, além de contato visual direto, é um sinal claro de que ele não vai muito com a sua cara. No mundo animal, o contato visual prolongado sem piscar é visto como um ato de agressão e domínio. Espere! Se você realmente ama o seu gato, deixe a gente saber disso. Escreva eu amo o meu gato nos comentários abaixo. Continuando. Número 3. Ele se esconde de você. Se o seu gato está sempre escondido, isso pode significar que ele está com medo ou até mesmo descontente com você. Às vezes, um gato se esconderá se não estiver familiarizado com o ambiente ou for novo para a sua família. Se for esse o caso, forneça ao seu gato o seu próprio espaço pessoal e ajude-o a relaxar e adaptar-se. Mas lembre-se, ele está na sua casa há muito tempo e continua se escondendo de você, então é melhor verificar se todas as suas necessidades de gato estão satisfeitas e resistir ao desejo de tentar arrastar o seu felino irritado para fora de seu esconderijo. Só fará ele não gostar de você. Esconder é um instinto protetor e se você forçá-lo a socializar antes de estar pronto, pode fazer ele se tornar agressivo. Mas fique atento. Esconder-se constantemente também pode ser um sinal de um problema de saúde subjacente. Portanto, verifique um veterinário. Número 2. Ele te morde. A mordida dos gatos é um dos sinais mais claros de ressentimento. Se eles mordem sem recuar ou tentando brincar depois, eles estão tentando mostrar que estão agitados. Isso não deve ser confundido com mordidas de amor. E são de natureza brincalhona e claramente não são destinadas a perfurar a pele. As mordidas de amor são o que você vê os gatinhos fazendo uns aos outros. Eles são mais suaves e não devem causar danos. Agora, se a mordida está perfurando a sua pele, isso com certeza significa que ele não te ama. Ou não está contente com determinada situação. Número 1. Desinteresse crônico. Se você tentar brincar com seu gatinho e ele não se interessa, mesmo tentando com vários brinquedos diferentes, pode ser um sinal de que ele está insatisfeito. Claro que é normal que os nossos amigos felinos diminuam a hora de brincar para que possam relaxar de vez em quando. Mas o constante desinteresse em interagir com você pode ser um sinal de que o seu felino não está muito feliz com a sua presença. Seu gato já apresentou um desses comportamentos? Nos deixe ficar sabendo também e comente suas experiências nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo mais vídeos como esse para você. Um beijo e até a próxima!